No dia da vossa coordenação sacerdotal? É! Quereis ser fiéis distribuidores dos mistérios de Deus pela missão de ensinar, pela Sagrada Eucaristia e demais celebrações litúrgicas, seguindo Cristo, cabeça e pastor, não levados pela ambição dos bens materiais, mas apenas pelo amor aos seres humanos? É! E vós, caríssimos filhos e filhas, rezai pelos vossos presbíteros, para que o Senhor lhe ame profusamente os seus dons sobre eles, e como fiéis ministros do Cristo, sumo sacerdote, os conduzam àquele que é fonte da salvação. E orai também por mim, para que eu seja fiel à missão apostólica, confiado à minha fraqueza, e cada dia realiza melhor entre vós a imagem viva do Cristo sacerdote ou pastor, mestre e servo de todos. Cristo, ouvindo-nos, Cristo, abençoe-nos. Deus nos guarde a todos em sua caridade, e nos conduza, pastores e ovelhas, à vida eterna. Amém.